Minha querida Niwak, estou torcendo por você Evoluímos tanto e podemos muito mais E por todo canto o nome do momento E do nosso povo não tem fingimento É a esperança de renovação, sim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha a Robson lá Olha lá, chegou a hora de Niwak renovar Eu tô com Robson Maciel É 1111, coloca o Robson lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o Robson dá jeito Chama que é bom Robson nos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o Robson dá jeito Niwak feliz de novo Chama a Robson lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o Robson dá jeito Chama que é bom Robson nos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o Robson dá jeito Niwak feliz de novo Chama a Robson lá Dia 15 de novembro Vote 11111 Nossa cidade precisa renovar Com Robson do Cachorro Quente Para vereador E Valdir Júnior 45 para prefeito E Valdir Júnior 45 para prefeito E Valdir Júnior 45 para prefeito